Parece? Aí, eu mandei um dia pra ele pintar aqui, lembra que arramou aqui? Aí aqui ó, ele pintou aqui ó, aqui, perdi... O참 vai montar aqui.. Mas não foi feito... Mas é diferente? Há lá, ele me fazia... O que foi? O que foi? O que foi que você, então, com o que é? É uma boa coisa, o dia depois Vamos lá, já pediu pra ele colocar assim, tudo mais, né? É isso aí, irmão.